Queria até chamar a Júlia para falar um pouquinho sobre isso, como é que ela está vendo. É hora, Júlia, de colocar todo o dinheiro na renda fixa ou esse momento já passou? Não, Vini, não é hora de colocar todo o dinheiro em lugar nenhum, diversificar sempre. Mas aí, pegando o gancho do que você falou, de o Brasil ter voltado a ser o campeão dos juros no mundo, lembrando que juros reais que a gente está falando e não juros nominais, você falou em primeiro lugar amargo, mas para o investidor, para quem tem dinheiro guardado, para quem tem dinheiro investido, na verdade, é um primeiro lugar com o doce sabor do rentismo que voltou a imperar nesse nosso Brasil, o Brasil voltando a ser aquele país de juros reais elevados, eu estou falando aí dos juros acima da inflação, a gente tem agora uma Selic de dois dígitos, uma inflação projetada ainda alta, só que na casa dos seis e pouco, sete por cento, enfim, dependendo do cenário que você considera, então a gente tem uma taxa básica de juros bem superior à inflação projetada, então a gente tem aí um juros real, um juros acima da inflação bastante elevado, e a gente viu aí, segundo o ranking dos juros reais, que é regularmente divulgado pela gestora Infinity, já é uma tradição do mercado esse ranking, o Brasil só ficou atrás da Rússia nesse ranking de juros reais no mês de março e considerando o novo ajuste da Selic, e o que isso significa? Que na verdade o Brasil, entre os países, vamos dizer assim, viáveis, tem o maior juro real do mundo, porque investir na Rússia no momento não está sendo possível e acho que nem seria aconselhável, então considerando aí os países viáveis para investidores, o Brasil tem aí a renda fixa mais atrativa do mundo, porque a gente está falando de uma renda fixa que paga aí um juro bastante gordo, aí da ordem dos 6, 7% acima da inflação, o que isso significa? Que dá para ficar mais rico investindo em renda fixa, voltou a ser possível, porque o juro real é aquilo que de fato faz o seu patrimônio crescer, aquilo que de fato enriquece o investidor, se você quer fazer o seu patrimônio crescer, fazer o bolo crescer com investimentos, você tem que obter rentabilidades aí superiores à inflação, isso superar a inflação é uma condição básica para você de fato ter um ganho real aí no seu patrimônio, e a gente está vendo isso agora com essa Selic aí a 11,75, rumo aí aos 12 ou até mais de 12%, e como tem novas altas aí programadas para Selic, previstas para Selic, então aí os investimentos realmente atrelados à taxa básica de juros, eles devem continuar atrativos e a rentabilidade deles deve continuar crescendo ainda por algum tempo, e mesmo quando a Selic parar de subir, ela ainda deve levar algum tempo para começar a cair, então esses investimentos vão continuar rendendo bem aí por um bom tempo, então essa semana a gente publicou aí como já é de praxe lá no seu dinheiro, como que ficam os investimentos de renda fixa mais conservadora, aqueles mais tranquilinhos, de menor risco de crédito, de menor risco de mercado, com a Selic a 11,75%. Então eu simulei lá caderneta de poupança, Tesouro Selic, que é o título público mais conservador que tem, os fundos de renda fixa, CDBs, LCIs, LCAs que são atrelados à Selic, e a gente vê aí, por exemplo, em um ano o Tesouro Selic está pagando líquido, 9,5% nesse período de um ano, um fundo de renda fixa que não cobre taxa e que renda 100% do CDI está aí rendendo 9,6%. Se você conseguir uma aplicação sem imposto de renda, como uma LCI, por exemplo, pagando 100% do CDI, você vai ter aí um retorno de 11,65%, um retorno aí já na casa de dois dígitos, isso no período de um ano. Então a gente está vendo aí que o retorno líquido, já descontado, eventuais taxas e eventual cobrança de imposto de renda, está bastante atrativo e acima da inflação. Isso nas aplicações mais conservadoras. Mas eu publiquei também essa semana uma matéria aí mostrando que se você, por exemplo, abrir mão um pouquinho da liquidez diária, ou se você apostar aí num pré-fixado e realmente ficar com ele até o vencimento, não ficar aí tanto pensando em resgatar rápido, ou pensando num investimento que não seja a sua reserva de emergência, pensando aí não ficar de olho nos juros e nos preços de mercado dos títulos no dia a dia, mas de fato só olhar para esse dinheiro no vencimento, você consegue com os juros atuais, com nesse momento, nesse patamar de Selic atual que a gente está, você consegue dobrar o seu capital em apenas sete anos com bastante tranquilidade, inclusive no Tesouro Direto. Se você comprar um tesouro pré-fixado com vencimento em janeiro de 2029, você consegue dobrar o seu capital investido, e eu estou falando isso em termos líquidos, depois de taxa, depois de imposto de renda, tudo isso. E se você quiser ir para a renda fixa privada, comprar um CDB, uma LCA de um banco médio, e às vezes nem tão médio, a gente tem ofertas assim até em bancos maiores, mais sólidos, e todas essas aplicações, lembrando, CDB, LCI, LCA, tem proteção do FGC, você consegue em sete anos mais do que dobrar o seu investimento. Então, a gente está tendo aqui rentabilidade sendo oferecidas, tanto nos pré-fixados, quanto nos atrelados à inflação, e até mesmo nos pós-fixados, que são bastante atrativas, e que se você tiver aí um pouquinho de paciência, não precisa ter tanta paciência, não é um prazo tão longo assim, não estou falando de 10, 20, 30 anos, eu estou falando de menos de 10 anos, pouco mais de 5 anos, você consegue dobrar o seu capital investido. Então, realmente, a gente está vivendo aí uma época muito boa para a renda fixa, que deve ainda ser boa por algum tempo, mas lembrando aqui de uma entrevista que eu fiz recentemente com o gestor da Brasil Capital, que é uma gestora especializada em Bolsa Brasileira, cujo principal fundo, desde 2008, já rendeu 1.300%, que é bem mais do que o Ibovespa nesse tempo, que foi só 180%. Então, assim, estou falando de caras que são realmente muito especialistas em ações no Brasil. Eu conversei com o gestor deles recentemente, o André Ribeiro, e ele falou que a estratégia de simplesmente fugir da Bolsa quando os juros estão altos, e só comprar ações quando os juros estão baixos, não é a estratégia vencedora em Bolsa, que a Bolsa, o momento certo de comprar as ações é justamente quando os juros estão altos, essa é a estratégia vencedora, porque é quando os preços, obviamente, estão mais depreciados. e a estratégia vencedora. é